Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fodidos Eu das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio Brabo, Jônio Brabo Salve, salve, rapaziada, Jônio MC, pega todo o bagulho, manda ele aqui pra troca A nova geração da batalha do time Pode pôr, Malaguia, tá? Acho que Eu tô pensando nos Brabo mesmo É, tem um monte de cimô, tem que ver o Brabo, o Brabo Ó, Malaguia que é ruim Porra, mano, pequenino, pequenino é ruim Malaguia que é pequenino Sabe o que eu acho da hora? O tanque é um tipo de fácil, vamos lá O tanque por ser uma batalha diferente É... Diferente, quem que é diferente? Diferente é o jeito de rimar, tá ligado? O tanque é gastação, pai Cada batalha tem um bagulho Tipo, museu, os caras normalmente é um regime mais inteligente, pai Tipo, a aldeia Dá uma misturada em tudo isso, tá ligado? Mas o pessoal, ultimamente, é a construção, é... Entendeu, parceiro? É... O tanque já é a gastação, parceiro O coliseu é mais ideia É, o coliseu é mais ideia de trocar das punch bem bolada Fora da caixinha, tá ligado? O bagulho é... Pá, trocar da batalha tem um jeito O tanque tem esse bagulho de gastação E os MC que vão rimar no tanque Já vão nesse pique de gastação, tá ligado, pai? Porque sabe que o bagulho é gastação O nego tá ali pra rir Estranhamente, tá ligado, pai? Sempre foi a mesma pique O tanque é isso aí Aí... Os mano que tão voltando agora Da nova geração agora Realmente nova geração do tanque Mano, o moleque tem a criatividade muito legal, velho Eu não tô mais nesse pique Não... Pra mim, puxar um bagulho criativo igual dos menores Tem que falar que é a minha mente de quinta série Vai lá e já... Entendeu? Mas eles puxam os bagulho Que esse moleque tirou essa porra Mano, o moleque é engraçado, viado Sem neurose O moleque é... E tipo assim, vamos lá É... Coisas e coisas, ó Eu comecei no tanque Então eu sempre foquei na gastação Mas quando eu comecei a viajar o Brasil Pai, eu tinha marcado vários MCs da hora É... Viu o jeito de vários MCs rimar e tudo mais Eu comecei a mudar meu jeito Não mudar com... No... Rimo mais gastação Rimo Mas ao mesmo tempo Eu acrescentei mais uns bagulhos no cardápio Tá ligado, pai? Vamos lá Se o MCB rimando comigo Joga nas ideias Eu vou fazer ideia, pai Vambora Ixi... Hora que quiser Quer rimar uns papos retos? Vambora Ah, tô arrumando que é da construção Eu tento Vambora Entendeu, pai? Eu vou jogando em todos os jogos Talvez gastação seja forte ainda Talvez Não sei Eu particularmente acho que eu sou melhor no papo reto Pelas rimas mais... Bagulho mais doido Sabe? Não Quando o clima tá tenso Que o MC já tá como? Faz tampando na porrada Mas se tampar na porrada Porque o bagulho é respeito Mas quase tampando na porrada Daquele climão Já deu filha da putinha Não vai me ganhar não Eu vou desse clima Tá ligado? Esse clima pra mim que é o bom Que eu consigo desenvolver melhor rimas Na minha opinião Tá ligado, minha troca? Aí O mano do tanque tem esse bagulho Ele foca muito na gastação Então acaba que eles Focam só na gastação Então os caras é mais gastação Quase só gastação Mas ao mesmo tempo É muita gastação É a gastação no nível que se pegar Na batalha outra pessoa E o bagulho for gastação Os caras vão tomar, filho Vão tomar o chulho É bom pra caralho na gastação Mas tá começando a ficar mais versátil Pega o mano do tanque Na gastação Vai tornar, filho Os moleque tá só naquilo O moleque não falou nada Que não seja a gastação Que não seja a amarola Tá ligado, parceiro? É, filho Então essa nova geração aí Tá vindo com o moleque Criativo pra caralho E fora que o tanque não Pau, mano O tanque é tipo assim Pai Não sei explicar Mas o bagulho Flui da melhor forma Então tipo assim Você não tem que ficar muito Despreocupando do que vai falar Tem, óbvio Porque todo ser humano Tem que se preocupar Com o que faz Você não pode falar Com qualquer merda Entendeu? Mas ao mesmo tempo Você fala um bagulho Que o adversário Sabe que é gastação É, a pessoa Não vai se ofender Porque sabe que aquele bagulho É uma brincadeira Então, parceiro Fala aí Rouba a onda mesmo Mano, os caras falam A cada bagulho Que puta que pariu Eu, eu Não consigo mais falar Hoje esse bagulho não Não consigo, não consigo Ainda mais O pessoal já me ama Se eu falo um bagulho Que esse moleque fala Aí, parceiro Eu tô fudido Tô te falando Tô te falando Tô reto Tá ligado Eu sempre quero pegar Um pacristo Normalmente A maioria 99% das vezes É sempre Quem quer pegar Pra pacristo A pessoa sempre Quer pegar um negro Aí não Só vai pra nós A mulher é doida Não só por isso Aí é um meu motivo Agora eu faço free Colocou a toquinha de Natal Não é o Papa Noel Tu é o saci Pera na metadora Eu vou rimando Sabia que eu vou desenvolvendo Pro selfie Falta uma perna Pra você Falta alimento Eu vou rimando Tranquilão Você não almoça Você não janta Tu morde a barriga Da tua mãe Pra comer picanha Rimou na batida Come picanha Chega no seu pai E morde a pica Vai ele Eu sou saci Pereira Ele fica puto Tô pai pegou Meu cachimbo Pra fumar crack Debaixo do viaduto Não sou eu Eu sou ligeiro Não tenta comigo Eu represento Rio de Janeiro Barriga da minha mãe Pra comer picanha Na SH cidade Tua mãe come Mato de calçada Pensando que é alface Porra Você passa fome Não tenta comigo Meu mano Tu não tem peito De aço Nem é super homem Eu não sou super homem Rimou na palinha Super homem é sua mãe Sai com a calça por baixo E em cima a calcinha Eu não amo meu Deus Bagulho é dando minha mãe Você é um dos meus fregueses Calcinha que é lá no Lava Há três meses Agora eu sei Sua mãe que é super homem Ela sai com a calça por baixo E por cima a calcinha O oficial nele Agora o segundo MC dessa lista É um cara que tá começando A ganhar notoriedade Agora nas batalhas Mas eu vejo muito potencial nele O Mr. Pak Embora ele não tenha colado Muitas vezes Vamos lá O Pivete né Esse mesmo é bom Vou ficar nesse aí Nesse comentário Esse mesmo é bom O Mr. Pak Já é diferente mano O moleque Tipo assim Rima pra caralho Já tá na pista Há mó tempão Entendeu O mano tá achando que ele é novo Tá começando a ganhar visibilidade agora Não mano O cara tá na pista Há mó tempão A parte da visibilidade Real né Mas ao mesmo tempo Não tá nem perto Do que tá ligado Mano O nível desse mano é muito alto Esse mano aí Ele bate de frente Qualquer um Ele é aquele tipo de Vamos lá Ele é Tem uns MC Tipo ser gordinho Quando você Gasta onda com o bagulho de gordinho O Prado O Prado corta o assunto É Tem outros MCs Que Tem um Apollo Que eu rimei em Goitacaz Ele rima Bem Mas Ele não consegue Desenvolver tantas respostas Ao tamanho Vamos lá Tem muito ataque pra uma pessoa gordinha Ao mesmo tempo Você pode usar muitas respostas Certo? Só que o Apollo não consegue usar Não tem tanta essa variedade de respostas O Mr. Pac não O Mr. Pac tem Ele tem aquela brincadeira assim Você pode me atacar de gordo Quando você quiser Porque eu vou jogar Vou jogar o jogo de volta pra você Porque é esse bagulho que é a batalha Tá ligado? Ele vai fazer o jogo virar E se for preciso Ele vai se gastar Ele mesmo se gasta Ele se auto se gasta Então você manda uma irmã gastando ele Ele não pensou a resposta foda Pra te gastar de volta Baseado naquele assunto Ele se gasta melhor do que você gastou Ele baseado naquele assunto E acaba quebrando o seu raciocínio Esse mano é fudido Te falo Ele E o Gordão ZN São dois MCs que sabem fazer isso muito bem Usar Os ataques que eles recebem a favor deles Tá ligado? Mano, esse cara é bizarro Esse cara é ruim Tem uns MCs que é ruim Esse aí é ruim 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 Esse MC que nós ganha Mas nós temos que Sair da caixa pra ganhar Porque se ficar no básico Vai tomar E mesmo assim saindo da caixa É investimento também Tá garantido que tu vai ganhar não Tranquilo Tu é maluco Aí Vem comigo vagabundo Teu pai é astuto Ele cheira pó de suco Mas tá ligado vagabundo Ele é aqui Vai virar meu fã Ele falando de passeio Filho da puta Entalou no tubogão Aí Tá ligado Essa aqui é a bobeira Tu mergulhou e acabou Com a cachoeira Tá ligado vagabundo Cê não aguenta no tatame Tentaram te jogar De um pé de seis metros Numa piscina Teve um tsunami A batalha começou Com a combojira Dando gargalhada Então rica o meu peru Que meu pau vai dar gargalhada Aí Toma que isso aqui é tanche Eu tô te amassando E te mostro O clima do tanque Entendi agora O bicho O animal peru Ele meio que ri Ele faz o É Entendi agora Caralho gostosinha Só as tretas Mas aí Só decorada Já acabei com a tua mãe Pode vir tua prima Aí meu amor Essa é a família Pestaleira É setecentas por minuto Na tua família inteira É isso que ele almeja É um sexo gangorra Quando ele fode Não beija Quando ele beija Não fode Tá querendo gás Tá querendo javali Com barbicha de bigode Sabe qual a vantagem Do gordo Com a sua prima Tem 100 reais pra comer Ela me deu 200 Pra eu sair de cima Aí Depois que eu gozo Tá tranquilo Tu chama de sobrinho Eu chamo de filho Família Só tô passando aqui Pra lembrar vocês De deixar aquele like Essa batalha foi fraca Não pegou bons cortes não Se eu não me engano Essa edição aí Que tá do Mr. Pac Ele ganhou essa edição A mesma edição Que tava o Pivete E o Nego Drama Com a toca do Papai Noel É a mesma edição Dessa rima aí Que teve agora Do Mr. Pac Qual das Tá ligado E o Mr. Pac Que ganhou essa edição Então tinha Rimas melhores Tá ligado pai Todo respeito Ao passinho da edição Mas foi a rima melhor As fizeram foram com dois Ajudaram a viralizar A volta do tanque Fazendo assim Mais gente acompanhar Seu pai gerou O pó do salgueiro E nunca mais voltou Essa é ele Que tomou sal Gerou o pó do salgueiro E nunca mais voltou Ele vai pra cá Seu pai vai pra cá E vai te abandonar Porque ele é verdadeiro Seu pai gerou o pó do salgueiro E nunca mais Eu particularmente Só lembro da parte Seu pai cheirou o pó do salgueiro O resto da música Eu não lembro Então não sei se ele Fez o resto de style agora Vai dar um pedaço de style Ou O jatinho Só lembro que na época A gastação Era mais novo Mas não o forte dele Pegou a visão Mas nessa batalha Ele desenvolveu Legal a gastação Ele se fodeu Porque o pequenino Tava encapetado Tá ligado E ele jogou No campo do adversário Tá ligado Pai É O pequenino Domina a gastação Moleque só rima a gastação Então ele foi jogar No O adversário Vai melhor Entendeu parceiro É Tio Fala Tá igual um bambam Tá querendo lutar no boxe Com o popó Tá querendo entrar Na casa do adversário Tá ligado No estilo do adversário E achar que vai par Não é assim que funciona também Tá ligado Quer dizer que você não vai sentar Uns Aspans Você vai sentar aspans Vai ganhar Outra conversa Os cara tem Casa Você não tem casa E não tem Nada pra comer Tu fica no caipinho E dá seu curiguinho Então Tu vai se fuder Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Teu pai em duas horas Acabou com o pó do feijão Aí ó R.P. Jogou bem nessa Por quê? O feijão é do lado Todo mundo do feijão Vai partir da batalha Tá ligado O tanque é praticamente Do feijão É o que o feijão é daqui Então teu nome pega aqui da casa Pai Era só mais um Silva E esse é o pique Sua mãe te abandonou Numa cesta de piquenique Vem, 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 vem Vendeu toda tua mobília Ó, pra tu ver O Tom A gente tá até Mandando bem na gastação Mas ele focou em pai e pó Ele tá limitado nesse bagulho aí Então ele tá Juntando esses dois E vendo o que ele consegue criar Seu pai em duas horas Acabou com o pó do feijão Seu pai é pra comprar dois Pó vendendo tudo da sua mobília Teu pai comprou um Um pote de cinco pro teu pai Um pote de cinco pro teu pai Um pote de cinco pro teu irmão Qualquer coisa assim Tá ligado, pai? É Então ele tá focado no pai e pó Se ligou? Já o pequenino tá muito mais versátil no bagulho Tipo esse round Eu acho que o Tormit ganha O pequenino vai errar a próxima Tá ligado? Aí o Tormit acaba que acerta a última Mais ou menos, né? Mas acerta e consegue ganhar esse round aí Esse round é o que o Tormit ganha O pequenino que ganha Mais particularmente Eu acho Que o pequenino ganhou esse round também Deu alguma visão? Por esse detalhe Ele foi mais Mais ousado, né, pai? É Ele foi mais versátil na criatividade Não ficou limitado Tá ligado? Vamos lá Tô arrumando quanto o gordinho Se eu ficar arrumando quanto o gordinho Eu não vou ficar falando só peito, peito, peito Barriga, 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 barriga Tem que ir mudando Vai puxando na mente o bagulho que tem Os truí que tem um gordinho que parece com ele Ou com ela Dependendo do que ele estiver arrumando E tá ligado, pai? E desenvolvendo os bagulhos Puxar filme Puxar desenho Tá puxando a referência toda Entendeu, parceiro? Não pode ficar limitado só no bagulho Que é esse bagulho que eu falo Dos mano que não são tão pá É Tipo, num bagulho Tipo O Tormit não é tão pá na agastação Então ele acaba querendo ficar limitado Se fosse Uns ataques mais pá por reto Eu acho que o Tormit é melhor Aí o pequenino já ia ficar mais limitado Eu vou avisar uma tropa Isso tem que sair vers... Tem que ser versátil Tem que sair estudando os bagulhos todos Tá ligado? Os ambientes, a gima, o jeito de rimar Entendeu? Tem que estar preparado sempre pra tudo Ah Pra ter um filme aí Tu nem quer ver o filme Mas vê o filme... Depende Tu foi nisso de batalha Vê o filme, vê, vê Pode ser horrível Mas vê Pode chegar algum dia Que algum Pilar da puta Vai usar uma referência desse filme Conta a você Você achou o filme uma merda? Mas tu viu Então tu vai saber desenvolver o mínimo possível Entendeu? Pai, eu nem gostava de ler Não gosto de ler Não gosto de estudar Não gosto de aprender Não gosto dessas coisas não Não gostava antes? Vou gostar agora Não gosto Mas Conforme o bagulho de batalha Música Esse bagulho Pai, eu gosto Eu porra Eu dou atenção pros bagulhos que Quando eu vou prestar atenção legal Eu já tô vendo Eu já tô ali já Pegando a visão dos detalhes Tá ligado? As palavras já tá aqui já na mente O livro de Eli Como é que um A porra de um filme que o nome é O livro de Eli Vai chamar a atenção de jovem? Não chama, caralho Não chama, filho A porra de um nome de um filme Que tem o livro De título Ninguém quer ver Porra, lia livro na escola Quero ver filme de livro Pegou a visão, minha troca Mas A partir da hora que você Começa a falar Não, tem que dar atenção Pros bagulho também Se não gostar, não gostou, mano Pra saber o básico Você para pra ver Aí a outra para Pai, se for o livro dele É maneirão, ventão, maluco De pau, demorei anos Pra ver essa porra Bagulho é maneiro Então como? Tem que jogar, pai Não ficar com que trabalho Tem que ir desenvolvendo Entendeu? É bagulho todo Teu pai chegar a duas horas Tem com dor de mó olhão E se quiser falar de amor Vale Não tá rima não Tô tal aqui no perdão não O cu Pra ganhar o dinheirinho Sabe meu parceiro Que eu vou no sapatinho Você come viado E fala que joga no tigrinho O quarto MC que eu quero destacar aqui nesse vídeo É um cara que rima totalmente fora da curva do tanque E o vulgo dele é Draco Essa que é muito boa Essa aí é sair totalmente da casinha Tá ligado, mano? Porra, mano Na moral Entendeu? Por que você tem que estar por dentro dos assuntos? Tá ligado? O cara usou o tigrinho de referência Pegou a visão? Tipo, ele podia falar que o cara comeu a viado Só isso É, isso é engraçado Mas não Ele falou o bagulho E trouxe um bagulho atual Tá ligado? Pra jogada Pegou a visão? Você come viado E fala que joga no tigrinho Porque você não gosta de mentir Que você come viado Mas você come viado Tá ligado, parceiro? Caralho, essa rima é muito boa Pra mim a melhor rima do PK esse ano Foi essa aí Essa aí Essa foi muito boa De falha Essa só foi fora Aqui nesse vídeo É um cara que rima totalmente Fora da curva do tanque E o vulgo dele é Draco Ele é um dos poucos MCs Que tá rimando ideologia no tanque Que geralmente puxa o lado da gastação E mesmo assim Ele tá conseguindo se sair muito bem Ah, esse Draco Aí eu tô ligado Esse mano já mudou de vulgo Hãs 30 vezes Hãs Esse mano já mudou Porque esse mano já mudou de vulgo Não tá escrito Te falo Vambora, segue Esse outro mano também é bom WL WL baixada Vx dele, né Que fala Mas aí Esse mano também é bom Esse mano é bom Eu particularmente acho WL Melhor que o Draco Tá ligado? Nessa batalha aí Aparentemente o Draco ganhou Entendeu? Mas Sabe Dias e dias Eu particularmente acho WL Melhor que o Draco Esse WL aí é bizarro Ô moleque Que bom de rima, mano Esse mano é bizarro Bizarro Não diminuindo o Draco Mano também ganha pra caralho Mas Eu achei que o maluco do vídeo aí Poderia ter falado também do WL Esse moleque rima muito Isso aí em breve Você falou que Deus na batalha é de rima Na verdade esse aqui é o proceder Só que meu Deus nunca me desanima Pergunta se vai matar ou vai morrer Sabe qual é a nossa diferença? Meu opção era só batalhar Meu opção não é matar ou morrer Ele disse Se vai morrer ou você vai rimar Eu não posso morrer Deus já deu o veredito Ele me deu a missão De pegar o improviso Igual Elias Eu fui o escolhido Eu nunca vou morrer Você é arrebatado Vai arrebatar do amigo Na verdade é o proceder Não vai ser arrebatado Hoje eu só vou te bater Ele não pode morrer Esse é o proceder Eu até posso morrer Mas isso não me aconteceu Claro que não É por isso que eu vou te falar Pra que que eu vou Rimas parecidas Mas só que o Drapo Tá jogando em casa Então o impacto Não foi parecido Mas as fãs Teve o mesmo nível A do arrebatado vivo E a do Posso morrer Mas vai acontecer Tá ligado? A minha fãs Teve o mesmo impacto Talvez a WLT é melhor Porque a do arrebatado vivo É bem específica Sabe? É bagulho de crente Tá ligado, troca? Bagulho de... Porra Acho que só falar crente Nunca entende, né? Acho que é A gente só pode falar crente Posso falar o que quiser Mas... Ah, não, é meu? Tô falando mal de Deus Nada do tipo Entendeu, parceiro? É... Esses bagulho aí de... Tipo assim, vamos lá Ah, que que você acha Esse bagulho de igreja De paí, tchum Parceiro, tem que pensar O que tu fala Entendeu? Mas que que tu tem que pensar O que tu fala de quê? Como assim? Como assim? Parceiro, tu vai falar mal do homem? Aí você tá de marola Entendeu? Agora, se você der sua opinião Sabendo que você não tá ofendendo o homem É dele, afim Qual a opinião que importa pra tu? Dele ou dos religiosos? Pra mim é dele Porra, você me preocupa com a opinião de religioso Mas eu já fui da igreja Se eu não sou mais hoje É por causa de opinião de religioso Então Não comenta esse erro Foca no homem O resto é o resto Entendeu, você? Pai, tchum, bai, brose Sua opinião Deixa eu pensar O que eu fiz aqui Será que o homem tá par? Ah, sabe Então suave com essa Vambora Continuando o raciocínio Rimas do mesmo nível Mas O tráfico tá rimando em casa Então a rima dele teve mais impacto Mas pra mim a resposta do WL Foi até melhor do que a rima dele Que que eu vou te matar Pra ver que eu vou te acabar Se é sofrido é que nem eu E foi aqui pra batalhar Eu não quero te matar Só quero te derrotar Você quer me derrotar Esse é o improvisado Se tem que ele falou No round passado Você mesmo disse Então não seja roubado Você pode me vencer Mas não vai me ver derrotado Mas Quando a minha rima se fuder Pode pegar minha rima Mas é um rima como eu É, a resposta foi boa Mas aí O ataque foi bom também É, o bagulho vai em casa Faz diferença Essa mesma batalha na bachada E WL tá evoluindo Mas não me derrotar Mas eu tenho caminhada Você vai tomar um pau Ai não rima que não eu E isso tá bem legal Se diz porque eu vou rimar Como animal Tenta rimar igual a mim Pra ver se vai... Tenta rimar igual a mim Tenta rimar igual a mim